Jefferson Félix, o canal oficial de música. Me deixa aqui, com a cabeça cheia de problemas Por me resolver, sou complicado, louco e consequente Meus efeitos você finge que não vê Por me ver chorar, por me ver sofrer Mas pode ir, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acampar nesse vazio, do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar por meus enganos Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá, do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar, pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Que nem conto de fadas com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências, posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Mas pode ir, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acampar nesse vazio, do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar por meus enganos Não vou brincar de amar, vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá, do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar, pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências, posso ser julgado Por um pecado de amor Me deixe aqui Olha no espelho e vejo meu olhar E com a esperança de te encontrar Quanto vou te encontrar Olho da janela e vejo ao luar O brilho das estrelas vindo a soltar Meu Deus me diga por favor Todo mundo com um gel lá em cima do mal Esse cantão, cala! Tudo azul E eu sou o que eu vou Vou por onde eu vou Tudo azul E aí? Vou te pôr no mel da flor E pra sempre vou te amar No banco da praia se está pra pensar Tenho uma esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom te ir Vou deixar com você, cabe! Tudo azul E eu sou o que eu vou Eu sou o que eu vou Vou te pôr no mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul E aí? Eu sou o que eu vou Vou te pôr no mel da flor E pra sempre vou te amar Eu sou o que eu vou te amar Eu sou o que eu vou te amar Olho da janela Olho da janela e vejo o luar Filho das estrelas Vento a soprar Meu Deus me diga por favor Como vaso Que eu vou te amar Isso aí Que eu vou te amar Que eu vou te amar Que eu vou te amar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Cartão gritando a Monsanto! Gente, que alegria, que prazer Estamos aqui na cidade de Aracaju De ser recebido com esse carinho especial de vocês Gente, obrigado Obrigado, gente Obrigado Jefferson Félix O canal oficial de música Quero entender por que razão tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor E com o vazio a existir dentro de mim Tudo é tão errado sim Não posso aceitar vir Vamos aí! Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sobe um grande amor Não é bem assim que se desfaz Merecem uma chance Quem sabe muito mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Espalhados pelo ar Vida dividida Como aceitar Se existe amor Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão No frio da solidão Seus olhos, teu sorriso Teus olhos, teu sorriso Teus olhos, teu sorriso A luz do sol amanhecer Agora se distante Não somos como antes Não somos como antes Não tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Eu não sei Eu não sei Eu não sei Viver sem teu amor Não sei mais Não sei e nem quero ficar Não sei mais Não sei e nem quero viver Não sei mais Não sei e nem quero ficar Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Pense 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 Jefferson Félix O canal oficial de música Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinho E chorar E chorar De saudade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinho E chorar E chorar De saudade De vontade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar De deixar De deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder de querer E o poder de mudar E o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Você pode ter Você pode ter o tempo que quiser Jefferson Félix Sempre pra não mais voltar Vou levar Nos meus lábios O gosto do beijo O calor do teu corpo É uma noite de desejo Que a gente passou Que a gente se amou Que a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas eu sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Eu chore mais não Não chores mais meu bem Don't cry Baby Don't cry Eu chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Não chore mais, meu bem, não chore mais, meu bem, não chore mais Basta você pedir, eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente Quero viver a vida inteira ao seu lado Ser amantes, amigos, eternos namorados Basta você pedir, que eu fico aqui Você está dividida, eu posso entender Mas eu sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem, não chore mais, meu bem Don Quai, baby Don Quai Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don Quai, baby Don Quai Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don Quai, baby Don Quai Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Tô sozinho, tenho a alma magoada Vida triste, tô tentando te esquecer Mas é difícil, pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado Isso faz lembrar você Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz limar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Que você sem mim também está na solidão Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz limar a canção Faz limar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz limar a canção Faz limar a canção Faz limar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar E você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Você vai ficar em casa Vai lutar, vai lutar, vai resistir Mesmo que uma linda fada te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vá deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela foi embora Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Dessas emoções Que as flores que ela via Desconhecem Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita Que a sua vida Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado Entranhado nos lençóis Depois que a sua vida Depois que ela foi embora Você tá correndo Você tá correndo atrás Que a sua casa Que a sua casa Tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem 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 as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida Que a sua vida Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis E no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você fez de verdade O melhor do estado de Goiás Seu corpo é uma fonte de desejo E facilito com seus beijos Mas tudo o que faz Me lembra você Vejo em meus sons E pensamentos Não te esqueço Um só momento Me faz sofrer O melhor do estado de Goiás Uma dor me consome Diz tanto assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é um sardim 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 Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor O meu coração é um sardim Com ele eu tenho paz Pobre de mim O meu coração é um sardim Vivendo assim Sem ter você aqui E agora? E agora? Por voltar comigo Hoje à noite eu quero muito te encontrar Passei a semana Passei a semana sozinho Pensando em você Louco de saudade Vou seguir meu coração Preciso te ver Namorar com você Paro meu coração Paro meu coração Frente ao portão Ajeito meu cabelo no retrovisor Buzino duas vezes pra chamar A sua atenção Preciso te ver Amorando o props Namorar com você Amor do carro Sentindo todo seu perno A rua feito um vagabundo E eliminando eu e você Amor do carro Me arilho que não é feito No vidro todo embaçado, o teu nome escrito outra vez Paro o meu carro em frente ao portão Ajeito meu cabelo no retrovisor Bucino duas vezes pra chamar a sua atenção Preciso te ver, namorar com você Amor no carro, sentindo todo o seu perfume A lua feito um falha-lume, iluminando eu e você Amor no carro, carinho que não é pecado No vidro todo embaçado, o teu nome escrito outra vez Amor no carro, carinho que não é pecado No vidro todo embaçado, o teu nome escrito outra vez O teu nome escrito outra vez Outra vez Outra vez Caminhando contra o vento vou lembrando As loucuras que fizemos vou chorando De saudade Te vejo em todos os lugares Te vejo em todos os olhares Te vejo linda do meu lado A ilusão A ilusão dessa miragem Na solidão É um bicho selvagem Meu coração é devorado Lágrimas vão no vento Lágrimas de amor É pena que o vento Não leva a minha dor Não leva a minha dor Não leva a minha dor Lágrimas vão no vento Lágrimas de amor É pena que o vento Não leva a minha dor Lágrimas de amor Caminhando pelas ruas da cidade Vejo quanto vale a minha liberdade Vale nada Te vejo em tudo o que eu faço Eu não sou do longo dos meus passos Caminho sem destino certo Perdido em meio a essa gente Que vai passando indiferente Me sinto em pleno deserto Lágrimas vão no vento Lágrimas de amor É pena que o vento Não leva a minha dor Lágrimas vão no vento Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor É pena que o vento Não leva a minha dor Lágrimas de amor Lágrimas vão no vento Lágrimas de amor Amigo loucutor, eu peço por favor Toque no rádio essa música bela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Naquela vez já meus olhos na terra Me chamam por ela Que choram por ela Eu sei que ela vai perceber A dor deste meu coração Nas ondas do rádio e TV Gritando em meu peito Gritando em meu peito Mas sempre de um peito e de amor Lembranças da nossa paixão Se esta canção me cantou Tocarem seu coração Tocarem seu coração Vai canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Amigo loucutor Eu peço por favor Toque no rádio essa música bela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Amigo da TV Eu conto com você Aquela vez os meus olhos na terra Que chamam por ela Que chamam por ela Que choram por ela Vai canção Vai canção Vai canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai canção Vai canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai canção Me diz como vai ficar Se eu vejo o desejo que eu sinto Tudo aqui lembrar você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor Ah, esse amor Me devora E descrama Meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando No que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembrar você Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando No que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta DJ, bota a pressão Que a festa é de peão E aqui o sistema é bruto demais Só um doutor aí E hoje eu quero pro leão E hoje eu quero pro leão É só bater na bola da mão Deixa o chão cremer E a puleira no ar E a passada sabe o que faz E tem quem Bota a pressão Que a festa é de peão E aqui o sistema é bruto demais Solta o coraí, deixa o trem pular, que hoje eu quero um teu poeirão Quem quiser curtir, eu disse, quem quiser chegar, é só bater na palma da mão Deixa o chão prever e a poeira voar, que a moçada sabe o que faz DJ, bota pressão, que é festa de peonha, que o sistema é bruto demais DJ, bota pressão, que é festa de peonha, que o sistema é bruto demais Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender e caráter uma boa Como se meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer um beijo de abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse poucas palavras, por favor, entenda o seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Solta a voz! Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender e caráter uma boa Como se meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer um beijo de abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse poucas palavras, por favor, entenda o seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim